Alô moçada, os perotas vem aí, trazendo alegria pra todo mundo rir Alô moçada, quero ver todos reclamo, dá um sorriso que os perotas tão chegando Passaram as minhas férias no sítio da vovó, lá tinha uma vaquinha que se chamava Loló Vovó mancava para caminhar, parece que a vaquinha queria dançar Dança Loló, dança Loló, a dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Dança Loló, dança Loló, a dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó É a vaquinha Loló, a vaquinha da vovó Essa vaquinha é esperta, essa vaquinha é um show E agora vai te ensinar a dançar o rock'n'roll Dança loló, dança loló A dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Dança loló, dança loló A dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó A vaquinha loló, um milhão, professores, ações do YouTube E passaram as minhas férias no sítio da vovó Lá tinha uma vaquinha que se chamava loló Oló mancava para caminhar Parece que a vaquinha queria dançar Dança loló, dança loló A dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Dança loló, dança loló A dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Vamos lá com a vaquinha, da vaquinha, da vovó Essa vaquinha é folgada, ela é só animação E agora vai te ensinar a dançar o batidão Assim, 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 assim Dança loló, dança loló A dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Dança loló, dança loló A dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Daqui a pouco tem aí o Frozen! De passar as minhas férias no sítio da vovó Lá tinha uma vaquinha que se chama pra loló Loló mancava para caminhar Parece que a vaquinha queria dançar Dança loló, dança loló A dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Dança loló, dança loló A dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Vamos lá, dançando pra loló A vaquinha, da vovó Essa vaquinha, essa beca Companheira, da vovó E agora vai te ensinar A dançar até vovó Dança loló, dança loló A dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Dança loló, dança loló A dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Todo mundo assim! Quem sabe, canta! Olha só! Dança loló, dança loló A dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Dança loló, dança loló A dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Woo!